Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso passeio de fim de semana Aqui com o Marcelo Marcelo, o Instagram é mark76 ainda? O Instagram é mark76? Pronto, show de bola Olha aí a máquina Essa é edição 40 anos, né? Simbora Vamos lá BMW G310GS Liguei aqui o GPS Pra orientar Lá na Serra de Bonito Bonito Em Pernambuco Me refrescar aqui Porque do calor, né? Tava parada ali no sol Ah, o ar-condicionado Esperar esse caminhão aí Pegar uma reta Pra poder ultrapassar ele Ultrapassar ele numa curva nada É, aqui ainda tá bom O cara pensa que isso aqui é um radar É um contador O limite aqui é... É 100 Show de bola, meu velho E aí, você gosta de viajar de moto? Fazer passeios? Em grupo? Ou só? Ou em dupla? Aqui eu estou em dupla Estou só na moto Mas em dupla com outra moto Do amigo Marcelo Cara, super gente boa Tem que acitar aí Quem viu os últimos vídeos aí Viu que eu levei um banho de cimento Um acidente com o caminhão Aí eu ando sempre com Umas toalhas de microfibra Aí passei aqui Tirei o excesso Dos faróis de milha Tava coberto de cimento Dos faróis Da frente da moto E da bolha E da viseira Do capacete Chegar em casa Vai ter trabalho Vai ter que lavar a moto No lava jato Na máquina de pressão Pra poder tirar Pelo menos o que der Pra tirar desse método E passeio que segue Acontece Os imprevistos Sempre que puder Mantenha-se sempre a direita Pra permitir os veículos Mais rápidos Ultrapassarem com segurança Quando não der Esteja sempre atento Aos retrovisores Ó, da Renan Tem um motociclista ali na frente Que não tá dando passagem Pro carro Isso pode provocar um acidente O cara tá numa moto pequena Na faixa da esquerda E aí A faixa é aqui, ó Vem aqui, ó Provavelmente o rapaz ali, ou não tem habilitação É errado, né, não faça isso Ou se tem, não segue nenhuma regra No GPS, tô conectado aqui com o celular Aí ele vai me avisando aqui Ainda bem que ele entendeu o que eu falei, né E ele aprendeu aí, pelo menos, né Tomara que ele siga esse conselho aí E sempre mantenha direito Em 400 metros Se abaixa na direita e pegue a saída Em direção a Cortez Em 500 metros Pegue a VE 085 É massa, né, não, velho O comunicador Se comunicando aqui com o GPS Isso permite que você não fique tão distraído Olhando pra tela do GPS, né Quando você tá perdido E vá se guiando mais pelo áudio Mas só em casos que o áudio Seja confuso Aí você dá uma olhadinha na tela Continue na VE 085 Com 51 quilômetros E aí E aí Aqui eu tinha ampla visão, estava tranquilo E essa estrada aqui não tem movimento, mas mesmo assim a tensão é redobrada Aqui para lá é só fazenda, fazenda e mais fazendas Região montanhosa, bem diferente da quem está acostumado a ver em casa né Então para a gente isso é uma terapia cara, uma terapia Ribeirão, a subestação daquele Ribeirão Ribeirão, a subestação daquele Ribeirão Inspirar aqui o ar puro O Marcelo estava falando ali o quanto é confortável essa moto né, uma mototrail Ele estava acostumado só com moto esportiva, o cara agora diz que está amando a moto Show de bola meu velho, até o próximo vídeo, se inscreva, curta, compartilhe E aí E aí E aí